No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como alugar um carro no aplicativo da Rupert Voos e Hotéis. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar desse aplicativo aí pra você fazer a locação de veículo, pra você também fazer a locação do local que você vai ficar, da sua hospedagem ali também, e pra você fazer compras de passagens aéreas. É um dos melhores aplicativos que a gente tem hoje, tá? Nessa modalidade. Vou te mostrar tudo o que vocês precisam saber desse aplicativo. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer pra gente fazer a locação ou alugar um carro dentro do aplicativo é você abrir a Apple Store. Lembrando que esse aplicativo está disponível na Play Store e também na Apple Store. Então você vai conseguir instalar ele no celular Android e também no iPhone. Aqui no nosso caso você vai vir, vai digitar pelo nome do aplicativo, Digitou aqui, ele já vai trazer o app pra vocês, então tá aqui o aplicativo disponível, com uma avaliação de 4.8, é um aplicativo de classificação livre, tá? E ocupa pouquíssimo espaço, apenas 187 MB de espaço. Você vai conseguir instalar ele em qualquer aparelho. Como é que funciona pra baixar esse aplicativo? Você vai clicar em Obter, selecionou essa opção, ele já vai fazer o download. Aqui no meu caso, eu já tenho o aplicativo instalado e configurado e eu vou mostrar pra vocês como alugar o veículo aí, através do aplicativo. Vamos voltar na área de trabalho? Então tá aqui o aplicativo, ó, já instalado. Você vai abrir o aplicativo, selecionou em cima, ele já vai carregar com algumas opções. E aqui na tela inicial do aplicativo, você pode observar que a gente tem ali em cima, Hotéis, você pode selecionar a opção e ele vai trazer aqui todos os hotéis pra você tá selecionando a sua hospedagem, tá? Você também tem a modalidade de voos aqui no aplicativo. Selecionou aqui, ele traz aqui pra vocês, ó, apenas de ida, várias cidades aqui também. Então, você tem todas essas opções, tá bom? E a opção pra gente fazer a locação de um veículo, que é a terceira opção, que é o carro. Então tá aqui, você vai colocar o local em que você está. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar São Paulo, tá? Selecionei aqui. Aqui, você vai colocar qual que é a data que você deseja fazer a retirada e a entrega do veículo. Seleciona também o horário, tá? E a quantidade aqui, ó, quantos anos o motorista tem. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui que a pessoa tem 25 anos. Vou clicar em buscar e ele já vai trazer pra gente vários veículos disponíveis, tá? E a partir daqui, pessoal, se você observar lá em cima, você tem ofertas, pagar depois, cancelamento gratuito, quilometragem ilimitada, SUVs. Então, você tem todos esses filtros pra você estar aplicando aí na sua pesquisa. E aqui embaixo, ele traz os veículos, ó. Eu vou descer mais pra baixo. Olha só. Aqui, por exemplo, é um Hyundai HB20. E aí, ele vai trazer toda a descrição com as informações aqui também. Você pode ver todos os recursos que estão disponíveis no veículo. O local de retirada e entrega também, tá? Aqui, informações do motorista, informações sobre o voo, confirmação aqui também. Então, você pode estar configurando tudo isso aqui depois, tá? Aqui, o mais importante é você observar essas informações que ele traz. E você consegue ver também a quantidade que você vai estar pagando por dia, tá? E outra dica importante é que você tem aqui, ó, arraste para reservar, tá? Aqui, nesse processo, você vai precisar selecionar qual que é o veículo e também vai precisar fazer o login na sua conta, tá? Então, se você não tem uma conta ainda no aplicativo, você vem aqui, ó, vou te mostrar como é que funciona. Eu vou voltar aqui novamente. Você vai vir na foto de perfil ali em cima, do lado esquerdo, tá? Selecionou. Ele vai ter aqui, ó, faça login e comece a economizar. Você seleciona e aqui você vai ter a opção para você fazer o login. Eu recomendo que você faça o login através da conta Google, tá? Para facilitar aí ainda mais o processo. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado, pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.